O que é autoestima? O que significa autoestima? Autoestima, e é por isso que a gente até colocou no título dessa live, autoestima e amor próprio, porque sim, autoestima é amor próprio. Autoestima é o quanto você se gosta, é o quanto você se ama. Autoestima é o valor que você se dá. E como se fosse uma temperatura, esse amor próprio pode ir lá do positivo até ficar neutro, zerado e negativo. Então vamos imaginar o que seria uma autoestima elevada. A pessoa se gosta, a pessoa sabe do seu valor, ela se trata bem, ela se respeita, ela tem uma comunicação assertiva, ela não engole sapos, ela diz não, ela sabe se colocar, ela cuida de si, ok? Alguns exemplos. Autoestima nula. Normalmente a pessoa está em depressão. Ela não sabe, tudo é sem vida, sem graça, ela não tem vontade de fazer nada, cuidar dela, imagina assim, às vezes escovar o dente é muito difícil. Autoestima negativa, a pessoa pode ter comportamentos, por exemplo, de autolesão. Ela se odeia, ela quer acabar com a própria existência, ela quer se automutilar, porque ela não merece, não é digna, e ela tem pensamentos e comportamentos muito autodestrutivos. Minha pergunta é, como é que está a sua autoestima? Vamos imaginar, como uma temperatura pode estar lá nos 100 graus, vai diminuindo, 70, 50, 30, zero, ou ela está negativa? Menos 10, menos 20, menos 50. Como é que está a sua autoestima hoje? É muito importante você ter em mente que, para você cuidar da sua autoestima, não basta você ficar falando palavras super positivas para você, se olhando no espelho e dizendo, eu me amo, eu sou linda. Se lá no fundo não é isso que você sente, é como se você fosse comer algo que não é nutritivo para o seu corpo. Tipo assim, eu estou com fome, mas eu vou comer uma bolacha. Bolacha não é nutritivo para o seu corpo, sei lá, uma bolacha recheada, não. Melhor ser uma banana que tem mais nutrientes do que uma bolacha. Mas essas frases super positivas aí, que você fica falando para si mesmo ali, se olhando no espelho, ela não vai te dar força ao longo da jornada. Ela pode matar a sua fome ali imediatamente, como a bolacha. Saciou a fome, te deu aquele gazinho, mas ela não te mantém forte, ela não te mantém com a autoestima elevada. Às vezes ela te dá força para você sair de casa, mas ela não te dá forças para você continuar a sua jornada. É muito importante você entender. É muito importante você saber que para você trabalhar a sua autoestima, você vai precisar trabalhar todas as dimensões do seu eu. Começando pelo seu relacionamento com você mesmo, e depois partindo para o seu relacionamento com os outros. O meu relacionamento intrapessoal, eu comigo mesmo, e o meu relacionamento com os outros, os relacionamentos interpessoais. Se você não trabalhar isso, a sua autoestima, o seu amor próprio, a sua energia vital, ela não se sustentará ao longo da sua jornada. Como ter autoestima? Como ter esse amor próprio? Aprenda, aprenda a se autoabastecer. Como assim, Gi? Me autoabastecer. Às vezes a gente quer fazer pelo outro, cuidar do outro, aquilo que a gente não faz. Pela gente mesmo. Você quer cuidar dos outros, das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, dos seus amigos, do seu namorado, do seu esposo, sei lá. Se você não faz por você mesmo, não adianta. Vai faltar vida para você. Vai faltar energia vital para você. A primeira coisa que você precisa ter em mente é se autoabastecer. Você precisa aprender a se autoabastecer. Esse é um ponto-chave para você. É você tomar uma decisão. Eu decido fazer por mim. Eu decido fazer por mim. Não estou dizendo que eu não vou fazer pelo outro. Não estou dizendo que eu não vou cuidar do outro. Mas eu decido fazer por mim. Deixa aí nos comentários. Eu decido fazer por mim.